Olá, gente! Hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é de comprinhas. Faz um tempinho já que eu já gravei uns vídeos aí. Se você não viu ainda, não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Eu vou deixar linkado aqui uns vídeos pra vocês irem lá e assistir, tá bom? Conferir as minhas comprinhas que eu já fiz. Tem comprinha da Dada Power, tem várias comprinhas. Eu não comprei muita coisa não, mas já vou filmar pra vocês porque eu gosto de deixar sempre atualizado, assim, essas coisas de comprinhas. Tem umas coisas do Tupperware, mas eu tô juntando só pra colocar vídeo das coisas do Tupperware. Então vocês fiquem ligadinhos porque tem coisa aí pra vir ainda. Se eu tiver muito branca, vocês me perdoam, porque eu coloquei uma luz aqui de frente comigo pra ficar mais claro, porque já tá à noite, eu acabei de chegar do serviço. E se eu tiver olhando pra frente, é porque tem um espelho pra mim ver se tá filmando. Eu vou começar mostrando pra vocês esse descascador decorativo de legumes, que é tipo um apontador assim, né? Foi R$5,00. Rosa, ele até que é grande, ó. Não é muito grande, enorme, mas é grande. Comprei também esse cortador para legumes. Esse daqui é aquele maior. Esse daqui é esse assim, que é muito bom, dessa marca Keita. Parece ser muito bom as coisas dessa marca, gente, ó. Ele é branco, vem com esse negocinho aqui que todo mundo perde, que só fica esse daqui, porque eu vejo todo mundo só com esse daqui, então provavelmente eu vou perder também isso daqui. Aí esse daqui eu paguei R$8,00. Então tá o preço aqui, tem uns R$50,00 aqui, não sei se era R$7,50. Será que a mulher me roubou R$0,58? Porque ela me cobrou R$8,00, eu lembro. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, mas não vai dar não, porque quase eu enxerguei, né? Eu comprei esse daqui também, funil, esse conjunto de três. Vem esse pequenininho aqui, porque tá preso. Vem um pequenininho, um maiorzinho e o grande. Esse daqui foi R$2,50. Eu lembro porque foi na parte do mercado que tudo é R$2,50. Então esse daqui foi R$2,50. Eu tô com a minha relíquia tacada, gente, me desculpa também. Comprei essa forminha de gelo aqui. Ah, desnecessário. Não sei nem pra que eu comprei, porque eu quero comprar aqueles gelo... Que já é pronto, sabe? De frutinha. Que eu tenho aqui em casa, que eu só uso eles. Eu cabrei usando mais. Mas eu comprei essa daqui com tampa. Foi R$2,50 também, que foi na mesma parte. Fiz daqui, R$2,50, R$2,50. Comprei também esse abridor de latas para garantir, né? Esse daqui eu não lembro quanto eu paguei. Tá sem preço aqui. Mas foi no mercado também, não lembro quanto foi. É um desses simples mesmo, normal. Para o dia a dia, né? E comprei essa colher de pau, que é sempre bom. Eu ainda não tinha nenhuma. Essa daqui eu paguei R$3,00. Ela não é muito grande, ó. O cabo dela é curto. Mas dá pra fazer bastante coisa. As coisas que eu comprei foi só isso. Desculpa se o vídeo fica bem pequeno, gente. Eu comprei também... Não comprei nada, não comprei nada. Gente, eu ganhei da minha mãe. Que é uma... Como é que é? Luva térmica. Cano longo. Essa é assim. Cinza simples com... Essa parte dourada aqui, brilhante. E ela é assim. Ela pagou R$6,99, R$7,00. Esse daqui, ó. É um puxa-saco também. Eu não comprei, eu ganhei da minha tia. É um puxa-saco assim desse. Ele tem essa estampa aqui. Xadrezinho, lilás. Muito bonitinho, ó. Não é muito grande. Ah, é grande sim. Dá pra pôr bastante sacola. Agora com os presentes de aniversário, gente. Eu tô ganhando tudo pra casa, mas graças a Deus tá vindo tudo bem. Quanto mais, melhor, né, gente. Tô aceitando. Eu ganhei isso daqui da minha prima, Liza, que é esse conjunto para queijos. Coisa mais linda. Eu vou tirar aqui, abrir, né. Ó. Muito bonitinho. Isso daqui eu não sei quanto que ela pagou. Tem aqui transparente, ó. Eu amei. Muito obrigado, Liza. Eu amei. Tá bom o seu presente? Vou usar muito, se Deus quiser. Agora esse daqui, ó. É uma jarra que eu ganhei da minha tia. Mãe da Liza também. Muito obrigada, tia. Eu amei a jarra, tá? Vou usar muito, muito, muito mesmo. Ela tem um desenho de frutinha assim, ó. De uvinha. Cadê? Aqui tem o uvinha, aqui a maçã, tem umas folhas, é assim. Muito linda. E eu ganhei também, gente, mais uma jarra. Essa daqui eu ganhei da Sun, né. Que é essa jarra que vem em cinco peças. É um conjunto, né. Vem a jarra e quatro copos. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Essa daqui, ó, é a jarra. Muito linda também. Eu amei, tá? Bom, Suno, muito obrigado. Ela é assim. Tem essas listras. Vamos beber muitos sucos naturais. Isso aí. Vários sucos. Eita, se eu não quebrar, né. Se eu não quebrar, antes de dar hora. Aí o copo são assim, ó. Todos listradinhos. De vidro. Vou mostrar só um, mas vem quatro. Todos iguais. Assim. Então foi isso, gente. As comprinhas que eu fiz não foi muita coisa. Porque eu não tô podendo gastar agora. Como vocês viram, a gente tá mexendo na casa. Fazendo a reforma. Eu espero que vocês estejam acompanhando a reforma. Se não estiver acompanhando, comece a acompanhar. Não é muita coisa também, porque a gente tá fazendo tudo devagar. Então demora de eu postar um vídeo a outro. Porque conta da faculdade, essas coisas. Mas estejam acompanhando. Vai ter mais vídeo aí de diário da reforma, se Deus quiser. Mais vídeo de comprinhas. Até a gente casar, né. Vai ter mais vídeos. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.